O que me move é a paixão. Eu não saberia fazer outra coisa que eu não fosse apaixonada por ela ser atleta profissional a vida inteira sempre foi muito mais a minha paixão que se tornou a minha profissão. Viver o meu sonho entender o que é ser profissional como atleta para que eu pudesse viver isso de uma forma mais completa possível, juntando a parte de performance, a parte competitiva. Mas também aliado a minha paixão, ao meu amor, a minha grande paixão que sempre foi o campeonato mundial de Ironman no Havaí que eu participei 25 vezes. Então acho que tentar juntar as duas coisas para me tornar uma atleta completa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.